Por falar em coisa ruim, abandono, lixo, depredação e furtos, um barracão abandonado na cidade industrial de Curitiba tem deixado os moradores, para falar bem a verdade, assustados. E claro, revoltados com a situação. Veja só. Olhando de cima, o visual é extremamente desagradável. De baixo, o cenário é de abandono e depredação. A Sueli, vizinha ao prédio, lembra como era o local. Uma sala era só de serigrafia, que faziam camisetas para escolas. E outra era só de costura e faziam uniforme. E lá de cá, eles trabalhavam com, assim, parafusos, peças assim, sabe? O barracão empresarial do Fazendinha foi fechado há aproximadamente um ano. Depois disso, tem sido frequentemente invadido. Portão no chão. Esse tapume já foi colocado outras vezes e nunca resolveu, né, Rubens? Sim, exatamente, Rudinei. Esse daqui é colocado. Passam os dias, o pessoal vem, derruba de novo, invadem. O pessoal vem, coloca e umas quatro, cinco vezes já foi feita essa situação. Inclusive, você já acionou a guarda algumas vezes por conta da invasão aqui e da depredação do prédio. Sim, é que a noite o pessoal invade ali, vão destruindo, vão arrancando as coisas, colocam em carro, levam para vender em outros lugares aí. Então, a gente já chamei a guarda municipal, só que não apareceu ninguém. E continua a mesma coisa, fecha e arrebentam, derrubam e levam embora. Quando esta situação deixa um clima de insegurança no ar, atleta amadora, a Elisângela acelera o passo quando passa aqui em frente. Você treina todo dia? Todo dia. E você sempre escolhe fazer isso de dia? De dia, sim. Prefiro porque, na verdade, tenho medo de vandalismo, assalto, né? O Barracão fica ao lado da unidade de saúde do Campo Alegre. Eu já tenho várias reclamações feitas em prol daqui, né, do Barracão, só que não está sendo feito nada, né? Do outro lado, um terreno baldio tem se tornado um lixão. Uma indignação, na verdade, né? Porque se você olha aqui, dá até medo de passar na rua, porque não sabe o que tem, né? Além dessa sujeira, essa bagunça, que é feia aqui para o bairro, né? E alguma coisa tem que ser providenciada para acabar com isso, né? Seu Joel vive no terreno ao lado do Barracão Abandonado. Trabalha com coleta de materiais recicláveis e é bastante conhecido aqui pelo bairro. O idoso afirma que todo esse lixo aí é trazido por pessoas desconhecidas. São as pessoas que passam e jogam, senhor. Não é porque eu cato papel, eu faço trabalho com reciclagem, eu jogo tudo isso aqui, ó. Qual que é o sentimento de quando vocês passam em frente a esse prédio abandonado aqui? Rapaz, o sentimento é que eu acho, vou dizer que é meu dinheiro, é nosso dinheiro, que é jogado fora, né? Enquanto a gente trabalha, trabalhei tanto tempo, aposentei e vejo meu dinheiro sendo jogado fora, né? Inclusive a dona Zelita tem uma sugestão bem legal para fazer com esse espaço. Deixa eu ir aqui no meio do casal rapidinho. Dona Zelita, qual que é a sugestão da senhora, então, para aproveitar melhor esse prédio aqui? Fazer uma manzenda a família para todos nós aqui, né? Do Campo Alegre. Ia ajudar? Ia ajudar demais. Não só eu, mas aqui a comunidade inteira, né? Ia ajudar muito. Ou seja, tem como aproveitar esse espaço de forma positiva? Ah, sim. Só eu queria, né? Bom, é o seguinte, né? Não sei se vai sair o armazém da família, o que vai sair, tomara que saia uma obra boa para a população. Bom, a Prefeitura de Curitiba diz que o barracão será reformado e transformado em sede dos distritos de manutenção urbana do Pinheirinho e do Tatuquara. Bom, então tá aí, ó. Vai atender ao órgão da Prefeitura. A abertura do edital da licitação está prevista para o próximo dia 29. Até lá, a Prefeitura se comprometeu a vedar os acessos para evitar o uso indevido do espaço. Então tá bom, a Prefeitura se posicionou. Tomara que cumpra, entenda que a população está sofrendo. E tomara que essa licitação saia e que mais um serviço público de aproximação com a população efetivamente aconteça. Tchau. Tchau.